Se desse tempo eu ia voltar por dentro desse telefone aqui, ia dar um banho na bilhete pra eu voltar. Tava pronto mesmo. Eu? Eu tava sobrando. Mas ainda vai ter tempo, daqui pra serrinha tem tempo de ele voltar. Pra ele não voltar dentro do celular, ia ter tempo ainda. Pra ele não voltar por dentro, daqui pra serrinha dá tempo, ele se organizar. Mas ainda vai ter tempo, daqui pra serrinha tem tempo de ele voltar. Pra ele não voltar dentro do celular, ia ter tempo ainda. Pra ele não voltar por dentro, daqui pra serrinha dá tempo, ele se organizar. Obrigado.